E nenhuma organização social foi aprovada no processo que foi realizado para escolher a OS, que deve passar a gerir 23 escolas em Anápolis. A Secretaria Estadual de Educação pretende abrir novo chamamento e realizar um workshop para capacitar as organizações. A Secretaria Estadual de Educação anunciou na manhã desta quarta-feira que nenhuma organização social que participou do processo de licitação está preparada para assumir a gestão das escolas públicas. Dez OS se apresentaram no primeiro chamamento, quatro foram desclassificadas ou foram inabilitadas pela documentação, uma desistiu, cinco prosseguiram e apresentaram propostas técnicas. Das propostas técnicas apresentadas, nenhuma atingiu a pontuação que era demandada, que era exigida pela Secretaria da Educação. Na próxima segunda-feira, a comissão responsável pela gestão da educação compartilhada passa a elaborar um novo edital. Para que as OSs tenham o melhor preparo, a Secretaria vai realizar um workshop. Apenas uma OS será escolhida para gerir 23 escolas em Anápolis. O contrato vai ter duração de três anos, com a possibilidade de quebra a qualquer momento, caso não atenda às expectativas. Hoje, 20 organizações sociais são qualificadas para atuar na educação. Todas elas poderão participar novamente da licitação, mas com algumas adaptações. A expectativa é que o novo processo leve, em média, dois meses. Nós vamos, então, encerrar esse primeiro chamamento agora. A partir da semana que vem, uma comissão estará já trabalhando num novo chamamento. Obrigada. Obrigada.